Gente, essa aqui é a equipe da PUSH, cabelo estética, esperando por você. Tem uma barbearia completa também. E olha, agora atendendo em horários especiais, de segunda a sexta, das 8h às 8h da noite e sábados, das 8h até às 6h da tarde. E tem mais, hein? Convênio, você que é conveniado. Olha só, Cardassi, La Luce, Afuse, Afubesp, Testil, Sindicato dos Bombeiros, você tem serviços aqui com até 50% de desconto. Para você ter uma ideia, pé e mão está saindo de R$ 34,00 por apenas R$ 20,00. Então corra, reserve já o seu horário e venha ficar muito mais bonito, muito mais bonita aqui na PUSH. Anitta Garibaldi, 44, sala 10, telefone 3621 1430 e tem WhatsApp 981686151. Aproveita.